Padre Nosso Um dia bem cedo me disse até logo e um beijo me deu No frio da noite passaram os dias, os meses passaram e nunca voltou Padre Nosso, que amargura ontem senti Quando soube da notícia, quando soube da notícia Que ela amava um novo alguém Padre Nosso Se o amor é um pecado Para que me incendiaste, para que me incendiaste deste modo coração Eu, porém, lhe perdoo esta falta Sem ressentimento, não guardo rancor Ainda quero com toda minha alma Com todas as forças Pois sou todo teu Padre Nosso Que amargura ontem senti Quando soube da notícia, quando soube da notícia Que ela amava um novo alguém Padre Nosso Se o amor é um pecado Para que me incendiaste, para que me incendiaste deste modo coração Padre Nosso